O Brás, vamos se esconder da gamatina, xixi, fica quietinho Oi, gente Ela deve estar aqui, ali, ali, ali Oi, gente, cadê vocês? Oi, gamatina! Ai, que susto! Ai, cadê esses dois meninos? Gente do céu, ele gosta de se esconder Fica quieto, Brás, ela tá aqui em cima Ah, deixa eu ver Ah, cheio, Brás! Eu não se escondi não, Brás, que eu já tô te vendo Eu não se escondi não, Brás, que eu já tô te vendo Eu não se escondi não Falou só encontrar o vidote agora Que saco, ele fica só se escondendo Eu não se escondi não Onde você tá? Na onde você não tá? Eu sei onde você tá, vidotinho Eu só não consigo te achar Ah, eu não se escondi, eu tô aqui na casa Ah, eu acho que é mentira a tua É, eu tô aqui na casa, gamatina Não se escondi não Deixa eu olhar pelas frestas Ah, agora eu já achei Você tá no pula-pula, aperta Não, eu tô aqui, ó, na fonte Na fonte da juventude Ai, vidote, olha, chega Eu não aguento mais ficar te procurando Você se esconde todo dia Ah, mas eu me escondo por causa disso mesmo Pra ser um esconderijo hiper-mega legal Não, não, não é legal Eu já cansei, já Se você quer brincar esconde-esconde Tem que fazer a brincadeira certa, meu querido Você tem que se escontar e eu me escondo Ou eu conto e você se esconde Tá bom, mas eu não quero brincar de esconde-esconde hoje Hoje não, né, porque você já brincou comigo Ali, o Braz, ali, ele tá se escondendo Ô, Braz, achamos você, fi Olha lá ele, ó, bonitão, né Né, Braz, bonitão Ele prendeu nós Ah, não, me dói É, eu não tô aqui É, você não tá, né, Braz Não tô, não Você não tá, não, né Não Ah lá, subi na árvore ali Ele não tá, não, né, Braz? É ali, né Ah, ali, eu não tô Eu não tô vendo o Braz, bonitão Ai, você é maluco, moleque? Coitado, vai quebrar a perna igual Ah, esse do Vidote quebrou a minha esses dias Igual eu quebrei também quando eu caí lá Olha, gente, esse, eu não vejo a hora de construir a nova mansão aqui da frente Nossa, eu também não Já já começam a chegar os pedreiros, hein E ainda quero saber, ainda mais, quem é que vai morar aqui Ai, Braz Ô, Braz, você vai me matar, velho Isso aí, Braz, eu tô aí Aí, vem pra lá, o Vidote Vem pra pegar água Tchabu Olha Oi Quem será que vai vir morar aí nessa casa? Eu não sei, Gamatina Não, eu sei, mas eu não vou contar Ah, você quer fazer segredinho É gente que o pessoal já conhece É gente que o pessoal ainda não conhece São youtubers também Porque a gente vai fazer desafios, né, então Muito legal Sabe o que é a primeira coisa que eu vou fazer quando a casa deles ficar pronta? É Eu vou colocar água na casa deles E fazer uma enchente lá Uma enxurrada É, só que a gente também vai ser trollados, né, então É, tem que fazer É quando a gente vai ter lava na fonte Isso, isso Não Acho que era na fonte deles Ah, tá Acho que era na deles, é uma da nossa Bom, mas olha, gente Hoje eu chamei algumas amigas minhas pra gente fazer uma festa na piscina Eu espero que vocês não liguem Festa na piscina? É, vai ser eu e elas Hoje tá muito sábado Ah, então Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou me trocar, então Ô, Camatina Oi Eu vou colocar minha roupa de piscina Tá, pode pôr Eu já tô com a minha Tô com o meu biquininho aqui, já O que que ela solara lá com você? Eu vou lá no meu quarto colocar A gente espera que eu já volto Tá, vou esperar Vou nada pra isso Eu vou espionar ele Então vai lá Vou espiar ele se trocando, né Cadê ele? Cadê ele? Não, não, não Calma, eu preciso vir aqui Ah, nossa, Vindote Gente, o que que você... Camatina, o que que vocês estão fazendo aqui? Ô, Brás, isso aqui é pra janela Meu Deus, gente Isso, o que que foi? Vocês estão malucos? Ei, acho que não deu certo, Camatina Sabe o que que é, Vindote? É que eu olhei pra você pela janela Assim, tirando a blusa E, nossa, você tem uns músculos Muito lindos mesmo Obrigado, né Olha só como é que eu fico vendo Você tirando a sua blusa Eu fico assim, ó Apaixonado? Yeah Tá bom, né Quebra aí Tem uma roupa aqui Que eu vou usar agora Põe a roupa de mergulho Não, coloquei meu terno Que que isso, Brás? Pra que terno, velho? Você vai na piscina Até de alguns de sol Você é bobo, Brás Olha Ah, eu vou usar um terno Pra tomar banho de sol Entendi Ah É, voltei, meninas Pode continuar Tá, então Olha, tá muito sol hoje Né, Gamatina? Verdade, gente Vocês já passaram protetor Enquanto vocês estão aí Eu vou nadando, tá bom? Ai, olha Vamos aproveitar que a minha Gamatina Tá mergulhando E eu vou passar protetor solar em você Tá bom, Vindote? Tá bom Todo musculoso Vou passar em todinho você Pode? Tá, passa aí nas minhas costas Você quer, Brás? Não, eu quero também Pode passar Ah, eu vou passar Ó, amigas O que que vocês estão fazendo? Elas estão passando protetor, Gonti Ai, elas estão No Brás, tudo bem, Vindote Mas em você Elas estão se aproveitando Passando a mão em você No Brás, coitado Ele também namora É, não tem nada demais, Gonti Nada demais Eu vou contar pra pizza, Brás Não Ah, não, atira Tá, continuas, menina Ai, eu vou passar protetor muito E você vem aqui, Vindote Ai, não Passa no braço aqui também Os dois Eu não tô gostando disso não, meu Que que eu vou fazer? Não, calma, Gamatina Oh, 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 oh Calma Elas estão jogando bola Elas estão jogando protetor, gente Vamos atacar a Gamatina Com bola de protetor Meu Deus, Gamatina Elas estão jogando Ai, caraca Elas estão fortes, gente Ai, elas estão jogando em mim também Olha lá Que legal Cuidado, gente Gamatina O que que a gente vai fazer agora? Elas dentro da nossa casa Estão atacando nós Estão jogando bolinha de protetor Elas ficaram bravas Porque eu fiquei brava É, também, né Braveza gera braveza É, mas só que eu fiquei impaciente, né Elas são folgadas, Fred Por que todos vocês têm espada Só eu que não? Ah, porque nós Ah, porque você não tem Porque a gente comprou, né O nosso dinheiro Entendo Pagar a casa nós não pagamos As contas nós não pagamos Mas comprar as coisas nós compras É, tô percebendo mesmo Tipo, a casa não paga mesmo, tá A casa dos youtubers não paga Broiz, joga uma placa aí Por que que você vai fazer? Eu vou colocar uma marca aqui Uma meta Deixa eu colocar a placa Peraí, deixa eu pegar Aqui, peguei Tá, vamos colocar aqui, ó Se esse vídeo bater Dois mil likes Ah Ah O que que vai rolar? Dois mil likes A gente vai Pintar nessa casa de rosa Tá, casa Tá bom De rosa Vai ficar linda Ai, meu Deus Dois mil likes, pessoal E o Pintote compra o carro pro Brás Não, não vai comprar carro nem pro Brás Mas sim Olha lá, ó Dois mil likes A gente vai pintar a nossa casa de rosa, pessoal Todas essas partes brancas aqui Vão ser pintadas de rosa Vai ficar linda Nossa Vai demorar Porque o pintor vai ter que fazer muito Vamos pintar com essa aqui? Com o que? A gente pinta com essa cor aqui, ó É essa mesmo Sim, com essa mesmo Mas o pessoal tem que deixar muito like Mandar pra geral Pra Mansão Craft aqui Ficar rosa Ah, vai ficar muito top, pessoal Deixa muito like, galera É Tem que deixar muito, 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 muito like mesmo, galerinha Então, Gambatina Já que as nossas coisas vão ficar rosa Eu acredito Que O que tá acontecendo, Brás? É queijo O Brás, depois que ele começou a namorar a pizza Ele só pensa em queijo, né? Queijo e beijo Beijo e queijo Queijos de beijos, beijos de queijos O Brás só pensa Toda hora Mas é isso aí, galerinha de casa Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês deixar o likezão Pra gente conseguir bater os dois mil likes Que é a nossa marca Pra gente conseguir pintar a nossa casa de rosa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal do Gambatina Pra ela chegar nos 100 mil inscritos Se inscreve no canal do Brás Pra ele chegar nos 10 mil E é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo Falou e tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.